Olá, meu nome é Edmilson Patrocínio de Souza e nós estamos falando sobre o saldo de contas a receber de clientes por incorporação imobiliária. Nessa aula, nós vamos falar sobre o caso em que o cliente pagou um valor maior do que o percentual de obras já executado pela incorporadora. Então, suponha o seguinte exemplo, como antes, nós temos um empreendimento com apenas três unidades imobiliárias, o custo orçado desse empreendimento é de 3 milhões de reais, o custo incorrido no primeiro mês de execução das obras é de 600 mil reais, então já foi executado 20% do orçamento. Ora, foi vendida uma única unidade nesse primeiro mês de obras pelo preço de 1 milhão e 500 mil reais, sendo que, neste nosso exemplo, o cliente deu uma entrada de 800 mil reais e irá pagar o restante, os outros 700 mil reais, em 10 vezes, em 10 parcelas, sem juros, sem nenhum tipo de encargo financeiro. Bom, como antes, nós vamos reconhecer o custo dos imóveis, eu debito imóveis a comercializar e credito fornecedores, mesmo exemplo de antes. Como antes, também nós vamos debitar contas a receber de clientes pelo percentual do contrato já executado, lembre-se que nós já executamos 20% do orçamento, 20% de 1 milhão e 500 mil, 300 mil reais, eu debito clientes e credito receita com incorporação, é o meu segundo lançamento. Já reconheci os custos da obra, já reconheci a receita do contrato, que é de 20% do contrato. O que é que eu vou reconhecer agora? Que o cliente efetuou um pagamento. Antes disso, porém, eu vou reconhecer o custo dessa unidade que eu vendi. Eu tive uma receita de 300 mil, mas eu já incorri em custo de 600 mil para 3 unidades. Como as unidades têm as mesmas características, 600 mil dividido por 3, 200 mil é o custo da unidade vendida. Debito custo da unidade vendida, credito imóveis a comercializar. Ora, meu saldo em estoque a comercializar é de 400 mil reais. O cliente me deu uma entrada de valor equivalente a 800 mil reais. Eu debitei disponibilidades e creditei clientes. Ora, mas se eu deixasse isso dessa forma, a conta cliente ficaria com saldo credor, que em contabilidade costumamos dizer que a conta está com saldo virado. Para que isso não ocorra, eu devo reconhecer que o cliente já me pagou mais do que o que eu fiz, do que o que eu entreguei para ele. Ora, toda vez que um cliente paga mais do que o que o fornecedor entregou, temos um adiantamento de clientes. E não é o caso diferente na incorporação imobiliária. Então, eu vou reconhecer esse passivo, credito o excesso. Ora, eu executei 300, ele me pagou 800. Quanto é o excesso? 500 mil reais. Então, eu vou reconhecer esse passivo, credito o adiantamento de clientes, e debito a conta clientes. Ora, neste caso, a conta clientes está encerrada, o saldo dela é zero. O que nós temos agora, diferente do exemplo anterior, o que nós temos agora é um saldo no passivo, um saldo de 500 mil reais, que é o montante pago pelo cliente ao excesso das obras que nós executamos. Então, se a gente levantar um balancete, neste momento, nós teremos 800 mil de disponibilidades, imóveis a comercializar, devedor de 400 mil reais, fornecedores, credor de 600 mil reais, adiantamento de clientes, credor, ela aqui, conta no passivo, adiantamento de clientes, 500 mil reais, 300 mil reais de receita por incorporação imobiliária, e 200 mil reais de custo de unidades vendidas. Como antes, nós temos lucro bruto aqui de 100 mil reais? Alguém me perguntará, Edmilson, no outro exemplo, nós tínhamos lucro bruto de 100 mil reais, todavia, nós computamos também 15 mil reais de receita financeira, totalizando um lucro de 115 mil reais. Pois é, neste caso, o nosso contrato não contempla nenhum juros, nós não temos INCC, nós não temos IGP. Este é o caso do segundo exemplo, em que o cliente deu uma entrada de 800 mil, e vai pagar o restante em 10 meses, sem qualquer encargo. Por isso, nós não temos receita financeira. Espero que você tenha gostado. É isso daí. Em um outro momento, discutiremos outras coisas, como, por exemplo, como ficamos no caso de distrato. Mas esse é o assunto para o próximo encontro. Até breve.